Oi, pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Manhota. E hoje, a pedidos, faremos um vídeo sobre como preparar aula. Para você que está começando na carreira acadêmica ou, quem sabe, está querendo conversar sobre o assunto. Vamos lá! Bom, e aproveita que você já está por aqui. Não deixa de se inscrever no canal. Aliás, aperta esse sino que está aqui embaixo. Ele vai dizer ao YouTube que você quer receber sempre que um novo vídeo for ao ar. Lembrando que aqui no IDCC, os nossos vídeos vão ao ar sempre às segundas e quintas, às 18 horas. Ou por volta. Ixi! Ixi! Muito bem! Também não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Vai aparecer aqui para você, tanto as minhas, as do Lucas, as do canal, a dos 4 Gatos Comunistas, que já há algum tempo não divulgamos. Vai aparecer tudo para você. E é isso aí. Vamos que vamos. Atendendo a hashtag IDCC Responde. Esse vídeo é uma colaboração com você que está aí na plateia e que pediu... A plateia é visivelmente alguém que não tem um canal do YouTube, que não sabe como se referir ao próprio público. Então, editor, põe esse comentário aí, porque a gente tem que fazer essa meia-culpa no ar. Gente, a gente pensou em 5 dicas práticas que podem justamente fazer frente a essa demanda que a gente recebeu, de como, enfim, preparar aulas e tal. Mas vale a pena, antes de falar essas 5 coisas, destacar que são baseadas na nossa experiência, na nossa história, que não significa que são as únicas, nem que são as melhores, nem que são as mais eficientes, nem que isso exclua outras possibilidades. Antes de mais nada, qualquer um que já deu aula na vida, pode ser em qualquer experiência, desde aula de idiomas até a graduação, pós-graduação, vocês sabem que uma parte muito importante do processo é o autodescobrimento. E você desvendar um pouco sobre a sua identidade, sobre o que funciona para você. Então, não leve isso a ferro e fogo, não entenda que o que, para mim e para o Lucas, talvez tenha feito sentido em algum momento, é o único jeito de fazer, ou é o jeito mais certo de fazer. Então, vamos compartilhar a nossa experiência. Agora em 2020, vai fazer 10 anos que eu estou dando aula na graduação. O Lucas, acho que está mais ou menos aí no caminho. Então, nesse percurso, a gente foi desenvolvendo a nossa própria forma de fazer, e é isso que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Então, muita calma nessa hora, não fique ansioso, não saia fazendo um checklist, se sentindo culpado, se para você essas coisas não funcionam, está tudo bem, é só a nossa história. Então, item 1 da nossa listinha de dicas para vocês, é fazer um bom plano de ensino. E o que precisa ter no bom plano de ensino? O planejamento no sentido do objetivo daquele curso, da emenda do curso, e o mais importante, pelo menos para mim, a bibliografia. Quais são os textos base, quais são os principais textos, onde eles estão, se são artigos científicos, se são livros. E aí, então, a primeira parte de desenvolver uma disciplina, preparar uma aula, é saber com base em que essa aula vai ser feita. A escolha dos textos é muito importante. E aí, parece fácil, mas não é. Essa é uma das fases mais difíceis do processo. Porque, dependendo da disciplina, você vai ter que usar textos clássicos. Então, conhecer quais são os textos clássicos já é um primeiro requisito. Depois disso, quais são os textos mais atuais, quais autores estão conversando sobre esse tema na atualidade, se esses textos estão todos disponíveis em inglês ou em português, se eles estão disponíveis, na verdade, já começa aí, como você vai ter acesso a eles. Então, assim, começa na escolha da bibliografia. E você não escolhe só a bibliografia, você lê essa bibliografia. Então, você tem que ler todos esses textos, definir quais são mais importantes, definir quais capítulos de livros, quais partes de alguns artigos, focados, você, às vezes, não quer dar tudo, né? Às vezes, você quer facilitar um pouco a vida dos alunos, você fala, não, ó, lê esse trecho aqui que é importante do livro, lê esse capítulo específico. Isso também ajuda você a focar um pouco mais na sua disciplina. Então, a escolha é bem feita da bibliografia. E aí, vale uma dica prática também, quando a gente vai desenhar um plano de ensino, existem várias maneiras de fazer. Em geral, as instituições, elas já possuem, né, as guidelines do que elas esperam, né, de um professor dentro daquela disciplina, até porque a disciplina tá inserida no contexto de um desenho pedagógico de um curso mais amplo. Então, não é extremamente autoral, do tipo, você dá o que você quer. Geralmente, vem ali as diretrizes e você, com alguma flexibilidade, adapta, adéqua. Então, o ponto de partida número um é saber se você tem à disposição alguma referência de partida, alguma orientação, seja lá onde você vai ministrar essa disciplina. Se por acaso você tiver, ou mesmo se não tiver, o próximo passo seria você resgatar. Se você já teve essa matéria, se você já deu alguma coisa correlata, se você fez algum curso de atualização que remete àquele conteúdo, pode ajudar também a atualizar esse plano de ensino. E às vezes é legal fazer um benchmark, assim, né, em relação a outros planos de ensino, né, da mesma disciplina. O que que outras instituições, outros colegas, no mesmo país, ou fora do país, né, os sílabos, tem disponíveis? Como é que tem sido ministrada? Às vezes, quando você coleta essas experiências e cruza essas informações, acaba conseguindo conciliar uma espécie de melhores práticas. E aí você garante que o seu plano de ensino, as bibliografias e tudo mais, esteja o mais atualizado possível e o mais condizente possível com aquilo que tem sido feito de melhor por aí. Então, é uma dica pra complementar isso que o Lucas acabou de falar. Isso é muito legal e eu faço isso sempre. Eu vou nos sílabos das principais universidades do mundo, com aquela disciplina, com aquela temática, e vejo o que que tá sendo dado pros principais professores. Isso me ajuda muito a saber o que que tá sendo dito na atualidade e que talvez seja o mais legal hoje em dia. É querer sair um pouquinho desses clássicos, né? Não que eles não sejam importantes, eles são. Mas é bom trazer textos mais atuais, textos de autores que estão falando agora sobre os temas que nós estamos discutindo nesse momento. E o plano de ensino, além do que o Lucas já falou, né, como a questão da ementa, dos objetivos, o próprio planejamento do aula aulas, as bibliografias, também é o lugar onde você pactua com o aluno as regras do jogo. Então, é ali que você vai falar sobre a metodologia das aulas e daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Então, as expectativas sobre como isso vai acontecer já fica esclarecido ali. E também é ali que você vai já enunciar qual é a proposta de avaliação. Então, o aluno tem um plano de voo em mãos, né, isso ajuda você como professora a se organizar, saber qual é o roteiro que você tem que seguir, como você vai preparar cada uma das aulas. E ao aluno serve também como uma fonte de orientação permanente para que ele acompanhe o curso e saiba exatamente o que vem pela frente. Então, dica número um, não podia ser outra além dessa. E aí chegamos na nossa dica número dois. Já não tanto ligada à parte conceitual, teórica, bibliográfica mais densa, mas pensando sobre a necessidade de, ao preparar uma aula, buscar conectar o conteúdo, seja ele qual for, com a realidade, com a vida prática. Então, cada vez mais, não sei se por uma questão geracional, pelas características do próprio momento, né, da nossa economia, da história global, enfim, há uma necessidade de que as pessoas vejam a aplicabilidade daquilo que elas estão estudando. Isso ajuda, inclusive, a criar significado para o aluno. E a aprendizagem significativa, ela é muito mais eficiente, inclusive. Então, eu diria que não basta preparar um bom plano de ensino, ter boas bibliografias, ter ali toda a sua complexidade acadêmica, intelectual consolidada, como também saber comunicar isso, colocando tanto no processo de preparo das aulas, quanto na hora de ministrar a aula em si, esses elementos da realidade. Aí pode ser conectando com notícias conjunturais, pode ser trazendo para a discussão com o aluno algum caso, enfim, coisas que permitam a percepção daquele que recebe o conteúdo, quanto a aplicação, a prática daquele conteúdo. Isso é uma dica que, em geral, faz com que o processo de ensino e aprendizagem, aos olhos do aluno, principalmente, faça muito mais sentido. Isso. Nas provas mesmo, nos exercícios, pedir uma análise específica de um evento que está acontecendo naquele ano, naquele contexto, ou então usar mais imagens, gráficos, tabelas, dados que são colocados disponíveis, recentes, coisas que eles vão associar mais facilmente àquilo que está no dia a dia da vida deles. Tem gente que, inclusive, usa essa estratégia para começar ou finalizar aulas. Então, quem usa para começar aulas, às vezes, antes até de dar o conteúdo, utiliza essas referências, ainda que o aluno, aparentemente, não veja a relação entre as coisas, para fomentar um debate introdutório que vai conduzir à apresentação do assunto em si. E aí, obviamente, isso funciona como um mote. E outros usam no final, já, obviamente, com essas relações mais óbvias, mas para fazer aquele fechamento, para amarrar o raciocínio e exemplificar. Então, muito importante isso também. O terceiro item fala sobre materiais de apoio. E aí serve muita coisa, viu, gente? Eu mesmo sou muito adepto dos slides. Eu faço slides para todas as minhas aulas, em geral. Só que aí os alunos ficam pé da vida porque meus slides, na verdade, são para mim, não são para os alunos. Lá eu vou colocar tópicos, vou colocar itens. Então, às vezes, eles pegam os slides e falam assim, o que o professor quer dizer com isso? Eu sei o que eu quero dizer com aquilo. Então, nesse caso, para me ajudar na aula, para eu saber onde eu estou no momento em que eu estou ensinando, que eu estou lecionando, eu bato o olho em ser conto, eu falo, putz, eu preciso falar disso. Eu já sei a correlação que eu vou fazer com outro ponto. Eu faço slide, eu sei que aquele item específico da teoria não pode faltar. Então, é muito mais para me lembrar, para no meu processo de ensinar, ele estar presente. Agora, os slides têm de vários tipos. Dicas que eu dou para vocês. não coloque textão no slide, é chatérrimo, ficar lendo o slide é a pior coisa que existe, usa mais imagem, gráfico, tabela, essas coisas ajudam a visualizar as informações. Não coloca tudo explicadinho nos slides, eles vão usar muito mais o slide para estudar do que o texto em si. Então, tira um pouco desse slide a carga de fato de estudo deles. É uma alternativa boa para a gente ter um guia no nosso processo, mas não pode ser uma amuleta para os alunos nesse processo também. Às vezes, fazer o slide por si só já é o preparo da aula, então é uma forma de organizar o conhecimento, estruturar o roteiro na sua cabeça. Eu sou daquele tipo, acho que um pouco diferente do Lucas nesse sentido, que também faço slides, eu tenho slides para todas as matérias, mas muitos dos meus alunos que estão aí assistindo vão ficar meio chocados do tipo, onde estão esses slides que a gente não viu? Muitas vezes, eu faço o slide como uma forma de me preparar ou de disponibilizar para o aluno como um material suplementar de estudo, mas dependendo da turma, da dinâmica ou às vezes até do dia, do espírito da coisa, eu prefiro mais utilizar a lousa. E aí, quando a gente pensa em utilizar a lousa, também tem muitas formas de utilizar a lousa. Vai ter desde aquele professor que prepara a lousa, o cara que chega antes e cria lá um roteiro tipo slide só que na lousa, e outros como eu que vai usando a lousa para fazer rabiscos conforme fala, o espírito italiano. Então vai fazendo esquema e aquelas setas e risco. quem chega depois e não estava ali durante o processo não entende nada daquela rabisqueira, mas para mim faz mais sentido. Eu fui me incomodando com os slides ao longo do tempo pela sensação de que ele criava uma exposição meio 2D, o cara querendo tirar a foto do slide ou copiar o slide e aí parecia que ele ficava preso a cada tela e aí não pegava as conexões entre as telas. Então, esse processo das conexões, de ligar os conteúdos, dos links, para mim acabou funcionando melhor na hora de ensinar, de acordo com o estilo que eu notei que para mim fazia mais sentido, na lousa. Então, tudo isso é o que a gente falou no começo, de se descobrir, de perceber o que funciona melhor para você, o que às vezes garante que as pessoas com quem você está falando te entendem melhor. Tem professor que vai querer usar a lousa e aí entra numa divagação infinita e o aluno nunca sabe de onde ele partiu e para onde ele vai. E aí, para esse professor, talvez o slide seja mais legal. Vai ter outros como eu que talvez, usando slide, vai ficar parecendo apresentação de trabalho de aluno. Então, cada um no seu quadrado com o seu estilo. Tudo isso é válido. Lembrando que o material de apoio pode não só apenas ser slide ou lousa ou qualquer coisa assim, pode ser muitas outras coisas também. A gente pode usar filmes, livros e etc e tal. Só tem porém. Se você for usar filme, não usa filme aleatoriamente. Vou passar o filme que esse filme ilustra. Não, pede uma análise. Pede especificamente algo relacionado ao filme. Está dando uma teoria, fala, aplica a teoria nessa situação e eu quero que você me explique por que esse filme pode ser explicado a parte dessa teoria. E aí a coisa fica um pouco mais complicada para eles. E é para ser um pouquinho mais complicado. Não é para dar de mão beijada todo o processo de entendimento da teoria. Não. Eles têm que entender o filme, fazer análise, trazer os conceitos e ir aplicando aos poucos porque aí você quebra um pouco essa lógica de explicar só o que é internacional, só aquilo que é de fato poder, essas coisas que são mais núcleo duro da Zé Ri e começa a explicar situações mais cotidianas ou eventos que são mostrados nos filmes que ajudam a ilustrar de uma forma às vezes muito mais lúdica aquilo que na aula é mais difícil. E é importante isso que o Lucas falou porque existe uma linha tênue entre você estar arrasando nas suas metodologias e você estar vazando a aula. Não só do ponto de vista da sua própria intenção como da percepção do aluno. Então se você diz assim, olha gente, a gente tem 12 aulas e 4 são exibição de filmes a aula inteira sobre o qual a gente não vai falar nada, não vai estabelecer conexão, não vai explorar nenhuma dimensão daí. Tem exercício. Tem exercício, não tem lendo, não tem cré, assim, é até uma perda de tempo para o aluno. O que ele vai ficar fazendo lá? Podia estar em casa assistindo o filme. Então tem que ter muito jogo de cintura na hora de desenhar o plano de ensino para que você convença esse estudante e isso é um processo de legitimidade mesmo de que aquilo faz sentido, é relevante, que tenha uma função pedagógica na construção de um conhecimento específico que você está ali se propondo a dividir. Então essa é uma ressalva muito, muito das importâncias. Bom, e já que a gente tocou nesse assunto, a quarta dica não podia ser outra. A gente vai falar aqui da relevância de conhecer ou de pelo menos tentar adquirir um repertório mais amplo no que diz respeito às chamadas metodologias híbridas. A gente, usualmente, quando pensa em sala de aula, logo pensa lá na aula expositiva, aquela figura catedrática na frente da sala, ministrando um conteúdo no formato de um lecture, de uma palestra, mas isso cada vez mais está caindo em desuso. Claro que depende da área, depende do conteúdo, isso não significa que não seja importante ter aula expositiva, sempre existirá aula expositiva, mas a ideia é tentar mesclar essas experiências de estudo com outras formas de abordar. Até porque a gente sabe que existem inteligências múltiplas, que as pessoas aprendem a partir de diferentes ferramentas, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais sinestésico, e aí o bom professor, pelo menos na minha interpretação, é aquele que vai buscar, atender a essas demandas de uma maneira flexível. Então hoje tem muita coisa, tem o Project Based Learning, o Problem Based Learning, tem a Flipped Classroom, nossa, agora é a Luciana Gimenez aqui nesse canal. Como você diz, Luciana Gimenez, é muito sexy, por favor, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Flipped Classroom, da sala de aula invertida, a ideia de debater com os alunos, tem a ideia de, estudo por estação de rotações, depois vocês procurem essas coisas que estou falando, vocês vão achar uma vasta bibliografia. Tem a gamificação, que está muito em uso também, a gente cada vez mais fala sobre isso, enfim, o Fib Labs, para quem é de uma área mais técnica, de outras áreas que não necessariamente ciências humanas sociais, tem muita coisa que você pode conciliar como professor. Então você pode fazer o game numa aula, você pode na aula seguinte propor uma sala de aula invertida, uma Flipped Classroom, depois pode fazer uma aula expositiva, de repente pode fazer uma visita externa, você pode trazer um convidado para dividir uma experiência profissional, diversificar, diversificar os instrumentos de aprendizagem desse aluno, isso também pode ser uma boa dica. Traduzindo um pouquinho, é fazer o aluno colocar a mão na massa, é tirar ele da zona de conforto, tirar ele daquela cadeira ali dura, olhando para o professor, dormindo, e colocar ele como protagonista do processo. Então aí, justamente isso que a Fernanda falou, fala para ele criar um jogo, por exemplo, com aquela teoria ou com um processo histórico, fala para ele criar vídeos, fala para ele criar um podcast, para fazer um jogo, a gamificação, que eu acho mais legal, eu simulei com os alunos o dilema do prisioneiro, por exemplo, dá para fazer mil coisas, aí gente, a criatividade é o limite. E por fim, a ideia do feedback coletivo e também individual, ou seja, tem que ir conversando com a turma ao longo das aulas, tem que sentir onde a turma está tendo mais dificuldades, tem que perceber em qual tipo de matéria, em qual conteúdo, qual bibliografia, é mais fácil para eles entenderem, qual é mais difícil, qual sempre vai ter algum tipo de resistência, por que essa resistência existe, questionar se os métodos estão sendo positivos, se está sendo exigente demais, pode acontecer, às vezes a gente, de fato, é exigente demais, é bom em alguns momentos a gente pausar um pouquinho, tem dia, gente, que é melhor você conversar com os alunos, trocar uma ideia, ver o que não está funcionando, para remanejar o resto do semestre. E é bom também perceber o momento em que eles não estão na vibe de ter aula normal, vai acontecer. É nesses momentos que esses outros mecanismos têm que ser utilizados. Você trazer uma outra discussão, você sentar com eles ali, tentar negociar um outro tipo de avaliação, por exemplo, eu já fiz algumas coisas diferentes nesse caso, a Fernanda sabe, eu gosto, por exemplo, de uma prova com consulta, uma prova em dupla, e às vezes eu dou a prova antes para eles, para fazerem uma prova muito mais elaborada, com calma, com referências, e a prova sai muito boa, sai muito mais interessante, eles aprendem muito mais, inclusive chegam depois e dão feedback, e falam, eu aprendi, eu li melhor, eu vi o texto agora de uma forma mais interessante, eu tive mais tempo, eu não fiquei preso naquela lógica do tempo ali, da prova, de uma hora e quarenta, certinho, desesperado, tendo que passar limpo, porque isso é chato, são métodos, não vou dizer ultrapassados, mas métodos tradicionais demais, convencionais demais, que às vezes, tentam colocar os alunos que hoje são muito diversos, múltiplos nos seus entendimentos, numa caixinha específica, você precisa fazer uma prova, você precisa falar desse jeito, então é por isso que esse feedback é tão importante, tenta conversar com aquele aluno que você percebe que não está se adequando muito bem a esses métodos, tenta conversar com aquele que costuma dormir um pouquinho mais na aula, conversa com aquele que estuda muito, que sabe tudo, mas tira nota ruim, tenta buscar outras formas de entender o que se passa com a sua turma, para que se possa também adequar um pouco esse jogo de cintura que é necessário, tão necessário para o professor. É um processo no final do dia de autoavaliação continuada, então não basta você desenvolver lá um bom plano de ensino e tocar a implementação sem lembrar que o processo ele é necessariamente relacional, não basta você ter um ótimo plano se não for percebido do outro lado como um ótimo plano, e esse diálogo permanente, essa correção de rotas, às vezes, com o trem em andamento, é muito, muito importante. Isso, inclusive, gera empatia com o aluno, isso faz com que o aluno note em você como professor uma preocupação até um pouco personalizada com a realidade de cada turma, de cada grupo, isso é uma dica preciosa. Então, a gente optou por destacar isso como um tópico que talvez não está ligado exatamente ao preparo antecipado da aula, mas que, no final das contas, impacta a forma como o curso acaba sendo conduzido. Eu vou falar um item bônus, que é o item da empatia, que eu acho necessário também que a gente fala bastante. É saber que alguns alunos têm algumas limitações relacionadas, por exemplo, ao déficit de atenção e hiperatividade, ou existem casos de alunos autistas, ou mesmo alunos que estão sofrendo com questões de doenças mentais, como é o caso da depressão, da ansiedade, ou estão passando por algum processo difícil na família. Essas coisas, gente, são impossíveis de serem previstas e elas não entram no plano de ensino. Elas não existem previamente. a gente nunca vai saber quando e como lidar com isso a qualquer momento. Nessa hora, não adianta. Você precisa saber que para certos alunos em certas situações, o seu comportamento tem que ser diferente. Tem que haver, sim, algum tipo de modificação ou adaptação. Você não pode aplicar uma prova com o mesmo tempo, da mesma forma, para certos alunos. E tudo bem. É uma questão de entender que a gente tem que buscar agregar esses alunos no processo e não colocá-los de forma segregada. Esse, talvez, seja um dos grandes desafios de ser professor. Eu, depois disso, não tenho mais nada a falar. Eu queria que ele fosse o meu professor. É isso, gente. Sorte de vocês ter ele como professor à mão desses. A gente tenta. Melhor pessoa. Isso aí, meu povo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar as notificações. Segue a gente nas redes sociais, vai aparecer aqui embaixo. Você que pediu o vídeo usando a hashtag DCCResponde, espalha lá para os seus colegas, amigos. Esperamos que você esteja feliz com o seu pedido que foi atendido. E é isso aí, galera. Até a próxima. Esperamos que com voz, porque estou aqui ainda, parece que eu passei a noite cantando na liberdade, né? Mas não, é só aula mesmo, viu? É isso aí, gente. Até mais. Beijo, tchau. Tchau.